Fala aí galera, vamos para mais um vídeo aí no canal. O que aconteceu? A fura ao pneu, eu até gravei o prego lá, depois eu mostro para vocês o prego. E aí agora o que eu estou fazendo aqui? Eu tirei a rota traseira do lugar, depois de pegar o furo, tirei o pneu, tirei a câmara de ar e aí, eu já tinha comentado isso lá no grupo da Virag e tal, aqui está a rota traseira, aqui nesse ponto não está nem tão ruim, mas se a gente for virando aqui, aqui está bem ruim e aqui está pior ainda. E aí não tem como adicionar isso aqui desse jeito, eu vou passar uma escova de aço aqui para tirar toda essa ferrugem e depois disso eu vou ver se tem algum furo, se tiver eu vou mandar soldar com estanho. E é isso aí, vou passar aqui a escova de aço e depois uma lixa para fazer o acabamento. E aí quando eu terminar de passar a escova de aço e a lixa, passar um ferrox aqui, um removedor de ferrugem. Beleza? Vou começar aqui. Aqui como está ficando, onde eu já passei a escova de aço. Não sei se ficou muito bom aí no vídeo, mas depois eu dou uma mostrada para vocês. E aí E aí E aí Atenção Então galera, esse aqui é o resultado Depois de passar a primeira A primeira volta com a escova de aço Infelizmente aqui Tem um furinho no ar A dianteira também estava bem parecida Perto da câmera também tinha um furinho no ar Mas é só um furinho Aqui eu vou passar mais ainda a escova de aço Para ver se eu tiro esse Aqui ficou tão horrível Aqui eu vou ter que passar a lixa E não sei, esse aqui vai ficar meio desigual mesmo Não tem jeito Só que isso aqui não é bacana, não é legal Como eu vou levar para soldar Vou pedir para ele dar uma preenchida aqui nesse vão Aqui e dar uma lixada Bora ver como é que vai ficar Fora essa parte perto da câmera Perto do bico da câmera O resto está até bem legalzinho Não estava tão ruim assim Depois que eu passei a escova de aço Deu para ver aqui Será que está um pouco ruim também? Mas aí a lixa dá uma resolvida nisso aí E no geral o aro está bacana Aí a volta completa Só aqui mesmo que está bem ruim Aí eu vou ver se quando eu mandar soldar ele preenche aqui Dá uma lixada Aí agora eu ainda vou passar ainda na ponta dos nipples A escova de aço com a micro-retífica Que com essa furadeira não dá A furadeira é boa para fazer o trabalho grosso E aí depois que eu passar a micro-retífica aqui nas pontas Eu vou passar o ferrox O convertidor de ferrox Vou lixar, vou dar uma lixada em alguns lugares Para deixar mais liso E passar o convertidor de ferrugem aí Para dar uma reagida aí E segurar um pouco essa ferrugem aí Então galera, está aqui o resultado final Já dei uma boa lixada Aqui, já tirei aquelas Aquelas partes que estavam pontiagudas aqui Que poderiam talvez até rasgar a câmara de ar E aí eu já dei uma Eu passei a lixa Eu passei a escova de aço Depois a lixa Com a micro-retífica Depois eu passei uma lixa Acho que foi 80 ou 100 Eu não sei direito qual foi que eu passei Que era o que eu tinha sobrando aqui E aí depois de passar essa lixa 80 ou 100 Acho que eu passei uma 600 que eu tenho ali E agora está pronta para passar Já passei um pano seco E agora está pronta para passar o ferrox Para reagir com essa ferrugem aí Aí agora eu vou passar o ferrox E deixar ela aí até amanhã Secando, né 4 horas eu acho que é o tempo de secagem Aí agora eu vou passar o ferrox E deixar ela reagindo aí Beleza? Bora ver como é que vai ficar Então galera Está aí o resultado final Aí depois de Passar a escova de aço Passar O removedor de ferrugem Ela fica toda com esse aspecto preto Da onde tinha a ferrugem Que o Fosfatizante Reage, né Mas está bem melhor do que estava antes Aí agora vai ser Colocar no lugar Então galera A roda já está aí no lugar O pneu, né Não ficou 100% perfeito Não esse lado Até que ficou bem legal A borda aqui toda Mas o outro lado Acredito que o pneu está meio Aqui ficou meio para dentro O que não tem tanto problema Porque é um pneu com câmara, né Mas é o pneu que está deformado A roda também não sei se ajuda muito Acho que a roda está meio amassada também Mas vai desgastar o pneu desigual Mas como é com câmara Não dá problema nenhum Está bem Está firme, está preso Isso aqui não está solto Apesar de não estar Certinho na diferença ali, ó Acho que é o pneu que está deformado Quando eu olhei assim O pneu de lado aqui Ele está meio Para dentro Mas é a vida Quando acabar esse pneu Eu venho próximo E a gente sabe como é que vai ficar Aí eu já dei uma limpada aqui Com o ar comprimido Né Do outro lado também Mesma coisa Dei uma limpada Tirei uma parte da sujeira Que eu pude tirar aqui Tirei ali do encaixe da coroa E agora estou limpando aqui As pastilhas do freio Estão até boas Né Eu acho que não vou trocar não Aí eu só vou desmontar Tirar Passar uma lixa E botar de volta no lugar Então galera Aqui Para botar a coroa no lugar Eu tirei uma foto De onde estavam os coxinhos Coloquei os coxinhos de volta Na posição Coloquei a coroa Desse lado Já está aqui o espelho Mais ou menos nessa posição Que vai ficar Aí o espaçador aqui Que vai manter ele Encostado na roda Espero que eu não tenha esquecido nada Estou aqui olhando em volta Para ver as peças Para ver Isso aqui é do freio E da hacha aqui de baixo Eu consegui colocar Para colocar Você tem que colocar Ela inclinada pelo lado de cá E tem que soltar a placa Se você não tirar a placa Não dá Você inclina pelo lado de cá E levanta Ela fica no lugar Beleza? Vamos continuar aí Então galera O serviço está aí Meio que já Terminado Né A roda está limpa Eu já prendi tudo aqui Já apertei Ajudei torque Já botei As copilhas daqui Daqui Né E está aí o pneu novo Não ficou 100% perfeito Porque aqui ficou um pouco Para dentro da borda Não assentou muito bem Mas eu acho que é o pneu Que dá deformado Né E Mas isso aí vai dar só Um desgaste irregular no pneu Não vai ser nenhum grande problema E aí eu resolvi deixar O pinhão 16 mesmo aí Pelo menos até eu resolver O problema do carburador Que a moto está com falha De força em alta Né Então deixa esse pinhão 16 aí A coroa vai ficar 45 mesmo A corrente está um pouco mais apertada Do que eu gostaria Mas ela tem uma boa folga aqui Né E é isso que importa Uns 3, 4 centímetros de folga Né Está tudo limpo Já dei o torque Já apertei O pneu ficou legal Aí agora eu vou só colocar A capa do pinhão aqui Apertar esses parafusinhos aqui Mas Por que que eu fiz esse serviço todo Foi porque eu furei o pneu Né Falei No início do vídeo Aí eu tive que fazer Toda aquela manutenção Na Na roda Né Passar a escova de aço Passar o finox Raspar de novo Com aquela escovinha ali De De cobre Né Coloquei A câmera de a da Pirelli Que tem o bico reto Não tem o bico de 90 graus Aquele meu calibrador ali Não pega Nesse bico reto Realmente já tinham me dito Que era meio problemático Mas o bico do posto Pega normalmente Não tem problema nenhum Aí eu vou ver se eu arranjo Outro bico Para o meu compressor de ar Né Para poder encher No meu compressor A câmera de ar Metade do preço Da outra Né Michelin Tipo 120 Essa aí foi 50 reais Acho que talvez até menos Acho que foi 40 É pouco Né E aí o vídeo é esse Né A dica que eu vou deixar aqui Né É a seguinte É de fazer essa manutenção Com uma certa regularidade Né De Quando trocar o pneu Né Mesmo que seja no mecânico Dá uma olhada Né Tira aquela fita de plástico Vê se tá aí ferrujado Por baixo ou não tá Se tiver Faça um tratamento Né Para conter a ferrugem Pelo menos Isso é muito importante Aí agora a roda dianteira Também já tinha feito Todo esse serviço Na dianteira Né Tá com pneu novo também É Me desculpem eu não Gravar com mais detalhes Esse vídeo Isso é um serviço Que me cansa muito Por causa da troca do pneu Eu não tenho tanta prática Eu nem gravei Porque eu não tenho confiança Para mostrar Mas eu já tô começando A ficar legal Talvez a próxima troca Do dianteiro Aí a gente Ou do traseiro A gente grave um vídeo Aí Ou da Burgman Não sei Acho que é a próxima P de pneu É Também tá Tadinha Tá pendente Eu tenho que dar uma Moral nela E a dica que eu dou Também é a seguinte Quando vocês forem Fazer esse ajuste Da corrente Depois eu vou fazer Um vídeo apropriado Sobre isso Mas Você colocou aqui Mais ou menos Onde você quer Dá uma apertadinha aqui Com a mão Até encostar Depois você vai De prender aqui E colocar tudo no lugar Não esquecer de regular O freio traseiro Eu já dei uma Semi regulada aqui E é isso galera O vídeo vai ficando por aqui Eu vou chamar esse vídeo De Tirando ferrugem da Roda traseira Sei lá Alguma coisa parecida E Fica aí o vídeo Pra vocês Não é um vídeo Dos melhores do canal Não Mas Tá longe de ser Um dos piores também E aí o pneu Tá aí trocado Beleza Se alguém tiver dúvida Do processo Aí pode fazer Perguntas à vontade Eu respondo as perguntas Pode fazer comentário Aí no canal Agora eu vou fechar Tudo aqui E Encerrar Beleza galera Um abraço aí Até o próximo vídeo É galera Bora ver o tamanho Desse prego aqui É Furou direitinho Não foi pouco não É Ainda fez um Furo chato aí De alguma forma Acabou com meu A minha câmera de ISO aí Sem certeza Agora é abrir E ver como é que ficou Tchau 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 Tchau